Sobre a saúde intestinal e os impactos dela na pele, qual a ligação? Total ligação. Já ouviu falar que, né, essa analogia que o intestino é considerado segundo o cérebro? Já. Isso porque ele possui neurônios, ele possui ali, seras neurais, ele possui também bactérias, ele tem ali um ciclo de vida completo. É produzido ali, muitas das vezes, ali, enzimas, hormônios e tudo mais. Então, se a pessoa tem ali o fluxo intestinal extremamente, assim, lento, se nossa alimentação, ela tem um teor antioxidantes, antioxidantes é um exemplo, se você pegar ali uma maçã, cortar, não fica escura se não comer? Fica. É mais ou menos isso, esse poder antioxidante. Então, ou seja, ele tem o tempo correto para ser consumido e absorvido. Se tem o intestino extremamente obstruído, até chegar lá para ser absorvido e demorou demais, ele vai perder esse teor. Então, muitas pessoas falam, poxa vida, eu tenho até uma alimentação boa, mas eu faço exame sempre, as minhas vitaminas, está tudo baixo. O que está acontecendo? Como que está a saúde do seu intestino? É primordial. Muita gente não sabe, né? Primordial saber como que está a qualidade do intestino. Saber também se essa pessoa já fez a desparasitação, isso daí é extremamente importante e pouquíssimo falado. Por quê? A desparasitação a gente só avisa em crianças. Ah, a criança colocou a mão suja na boca, tem como um vernífugo, né? Se você fala. Para tirar ali, mas adulto também. Tem a ver com os probióticos, prebióticos. A desparasitação seria assim, parasita mesmo. Por exemplo, se a pessoa vai em restaurante, você sabe como foi feita aquela alimentação? Não. Sabe se a pessoa lavou muito bem lavada ali as suas mãos e todos os materiais? Não sabemos, né? Existe contaminação. Existe principalmente salada. Eu evito começar lá de restaurante. Bom saber. Só como só recogados. Aí eu não cuido. E como que a gente pode se proteger disso e lutar, combater esses parasitas, então? Desparasitação você pode fazer tanto em casa, quanto também tem em farmácia já pronto, né? Pode tomar, seguindo lá a bula certinho. Mas eu gosto bastante também da semente de mamão. Ela tem esse teor. Tem o mastruz, que é a erva de Santa Maria. Mas a semente do mamão pode engolir ela direto ou tem que mastigar? A semente do mamão seria fazer a desidratação primeiro. Pega ali a semente de mamão, desidrata ela, ficou sequinha, bate no liquidificador e virou pó. Uau! E aí serve até como, se você não tiver uma pimentinha em casa como tempero, é a mesma coisa. Ela é totalmente igualzinha à pimenta do reino. Olha, que descoberta. Vamos testar. Fez lá o chá de mastruz, vai lá e pega uma colherzinha de café pequenininha no copo, né? De uns 300 ml e vai lá. Quinze dias já ajuda muito, muito, muito a eliminar ali esses parasitas. Esse é o primeiro passo. Ou seja, desparasitou, né? E depois agora precisamos fortalecer ali a saúde intestinal. Com o quê? Com pré e probiótico. Fibras, que seria pré, que seria o alimento do probiótico. E probiótico também existe uma infinidade. Tem o kefir, já ouviu falar o kefir? Já. Parece algo como um iogurte, mas as pessoas plantam, cultivam? É, o kefir, na verdade, ele é uma colônia de micro-organismos. São bactérias do bem. Ele é proveniente, pode ser que existe kefir de água e kefir de leite, que dá pra fazer em casa. É uma cultura. Dizem que você tem que ganhar ou isso não é bem assim? É só lenda? Pode comprar? Não, não. É mais lenda. Comprar onde? É que é mais difícil comprar. Ah, entendi. Então, assim, ganhar... Tem todo um mistério em volta desse kefir? Por quê, hein? É que ganhar é difícil comprar porque você não sabe a procedência. Tem que pegar de alguém que já estava cultivando e que te dá um pouco, é isso? Você não sabe se aquela colônia está doente. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, quando você ganha, você já sabe que a pessoa cuidou bem, entende. Então, são micro-organismos bons e saudáveis, né? Mas é fácil reconhecer se ele está doente. Mesmo você comprando, existe a possibilidade de comprar pela internet. Você nunca consome a primeira remessa ali que você fez. Que nem você pegou um pouquinho lá, pega um pouco de leite, coloca ele no leite se for de leite. E duas colheres de açúcar. Açúcar de coco. Não pode ser açúcar refinado jamais. É gostoso o açúcar de coco. Tá. Por que o açúcar? Porque a bactéria vai comer ali o açúcar. Então, depois de dois, três dias da fermentação, dependendo se o local é mais quente ou mais frio, você não sente tanto essa fermentação. Mas se for comprada, eu nunca consumo esse dia da primeira. Eu faço isso tudo. Descarto primeiro. Descarto, lavo com leite e só faço só no segundo, porque daí eu já sei que o que tinha ruim já saiu e ficou somente os bons. Excelente. E é possível fazer isso com de água. O mesmo processo, lava, etc. E faz com de água, mas todas as vezes tem que pôr o açúcar, porque o açúcar é que vai alimentar ele. Principalmente água. Porque sendo de leite, pelo menos ele tem a lactose para consumir. Entendeu? Mas é bom para o intestino. São bactérias que vão fortalecer ali a saúde intestinal. Também tem o chá de cambucha e suco fermentados. Já alguma vez sua avó já fez um suquinho de abacaxi casca do abacaxi fermentado? Ah, já, já. Fermentação. Primeiro ferve, não? Como é o procedimento? Fervia, eu acho que minha tia fervia. Precisa puxar na internet também essas receitas, né? Fervia, sim, eu fiz já. Mas para ficar de olho no funcionamento do intestino, observar as idas ao banheiro, né? Que a gente muitas vezes subestima, não dá uma olhada para ver como está indo a frequência e tudo mais, né? Vamos lá. Vamos lá.